Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma tag pra vocês, que a blogueira Paula, do blog Paula Buzo, criou. Eu achei super legal, essa tag chama-se Não Provoque. São oito perguntinhas e eu vou responder pra vocês. A primeira pergunta é, você é calmo ou estressado? Eu sou mais estressada, só que eu sei desfarçar bem, sabe? Eu não sou aquela pessoa que é estressada e demônica. É pior, mas eu acho que eu sou uma estressada mais contida, sabe? Mais controlada. A segunda pergunta é, o que tira você do sério? Algo que me tira muito do sério são pessoas mentirosas. Gente, eu odeio mentira, é algo que me deixa muito chateada, que me irrita. Ainda mais quando eu percebo que a pessoa está mentindo, eu já fico tipo, ai meu Deus, não acredito nisso. Dá vontade de desmentir, de falar, mas eu procuro também respirar fundo e pensar, meu, deixa ela. Deus conhece o coração dela, Deus conhece o meu coração também, e aí eu me sinto em paz. Outra coisa que me tira do sério também é quando as pessoas não me levam a sério. Quando eu falo algo e as pessoas olham pra mim e não me dão muita bola, sabe? Não procuram nem corresponder. Fico bem chateada com essas coisas. A terceira pergunta é, o que a sua família faz que te deixa irritado? O que eles fazem que me deixa muito irritada é a questão da confiança, de contar comigo também. Às vezes eles parecem que não contam muito comigo, que não deposita tanta confiança, assim, tipo, ai, tem Stephanie, ela pode ajudar nisso, tal coisa. Então muitas vezes isso me deixa bem bolada. Eu também tenho uma responsabilidade, eu também quero que eles olhem pra mim e pensam, nossa, vou contar com ela, vou pedir tal coisa pra ela. Então muitas vezes eu acho que eles ficam meio olhando pra mim como se eu fosse uma criança. Eu acho que toda família é assim, né? Sempre tem um filho mais novo, ele nunca amadurece, ele nunca cresce e me irrita bastante essas coisas. A quarta pergunta é, por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Como eu não tenho namorado, eu vou colocar um amigo. Bom, o que um amigo me irrita muito é na questão do compromisso. Muitas vezes a gente marca uma coisa com um amigo e aí o seu amigo, ele simplesmente fura com você. Você marca algo com o seu amigo, você tá certa de que ele vai estar ali e ele fura com você. Meu, eu fico muito chateada com essas coisas. Certo do que aquilo vai rolar, do que vai acontecer. E aí a pessoa simplesmente fura. Não vou com você pra tal lugar ou a gente não vai fazer mais isso. Falta de compromisso. A quinta pergunta é, já brigou com seus amigos? Eu não sou aquela pessoa que briga. Assim, eu acho que a questão é você sentar e conversar. Ou muitas vezes eu acabo guardando, assim, eu não gosto de brigar por coisa boba. Acho que se eu chego pra conversar, assim, algo que realmente tá me irritando, algo que realmente ele repetiu mais de uma vez. Eu nunca chego de primeira, tipo, ai, vou jogar na cara dele, vou brigar logo com ele, vou avisar que eu não gosto de tal coisa. Eu espero. Se acontecer novamente, aí eu vejo que é importante, né, a gente chegar e esclarecer a tal situação que eu não tô gostando. Eu sempre aguardo, eu não sou aquela pessoa que briga, eu sou aquela pessoa que senta e conversa, penso bem se eu realmente tenho razão pra chegar e conversar sobre determinado assunto, se não é frescura da minha parte. Então, eu penso bastante nessas coisas. Eu não suporto briga. É algo muito, muito pesado, sabe? Então, sentar e conversar e resolver. Agora, brigar, eu não gosto, gente. Eu sou a favor da paz. A sexta pergunta é, o que mais te incomoda na internet? Aquelas pessoas que simplesmente entram num vídeo seu, digamos, entram num vídeo seu, o vídeo tá ali, super bem editado, você teve todo um trabalho, né, porque dá um trabalho, sabe, você gravar um vídeo. E às vezes você tá ali falando de um assunto, a pessoa vai lá e te critica por algo que não nem convém, sabe? Nem está, nem é tão grave. Coloca um defeito muito grande. Eu me sinto muito chateada com essas coisas. Eu vou dar um exemplo pra ficar bem claro o que aconteceu comigo. Foi um vídeo do Luque Outono e Inverno, que eu fiz um Arrume-se Comigo. Nós editamos colocando músicas de cantores famosos, só que eram covers. Então, não tinha direitos autorais. E aí, uma pessoa foi e comentou, criticando isso, colocou um texto lá enorme. E ela achou um absurdo eu ter escolhido essas músicas e comentou lá, fez um comentário super crítico, falando várias coisas absurdas, assim, que ela tinha achado. Que ela tinha achado algo muito grave eu ter escolhido essas músicas e colocado no meu vídeo. Mas eu sabia o que eu tava fazendo. Não tem essa, gente, de chegar e criticar, sendo que você nem sabe. Eu sabia que era uma música que poderia, que não tinha os direitos autorais, que eu poderia colocar nos meus vídeos. Eu acho que a pessoa chegar, ela vir e te dar uma crítica construtiva é uma coisa. Agora, ela vir e te falar com grosseria, como se você não soubesse de nada, como se aquilo fosse cair o mundo em cima de mim, que eu tava absurdamente errada. Aí já é uma coisa muito pior, né? E procurei não dar ouvido pra ela, até porque eu sabia o que eu tava fazendo ali. E o vídeo, como é que foi pra ela? Ela nem comentou sobre o vídeo, ela só comentou sobre a música, ela só criticou. Esse foi um caso, só pra ilustrar aqui a pergunta, vamos à próxima. A sétima pergunta é... Já brigou? Bateu em alguém? No caso, já bateu em alguém? Não, gente, eu nunca bati em ninguém, assim, brincando. Com meu irmão, acho que a gente sempre saía na porrada, mas era quando a gente era criança, molequinho, a gente brincava, assim. Mas eu nunca briguei com ninguém, como eu falei pra vocês, eu não sou aquela pessoa que gosta de briga, sabe? Tenho pavor de briga, confusão. Então, eu acho... Não, brigar de bater em ninguém, eu acho isso péssimo. Fora do normal. A última pergunta, que é a oitava, é... Qual foi a sua última briga, discussão, e por qual motivo? A minha última briga foi a questão de contar muito com as pessoas e, muitas vezes, elas não se doar tanto praquilo, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que, se você contar comigo, eu vou procurar me entregar ao máximo, sabe? Pra te ajudar, ficar ali do seu lado, o que você precisar, te questionam. Quando você precisa de uma pessoa, é muito complicado. A gente sabe que é mais importante pra você do que pra ela, aquela situação. Então, você precisa ficar um pouquinho no pé daquela pessoa, você precisa cobrar um pouquinho, você precisa se diminuir. De qualquer forma, você vai se diminuir um pouquinho pra receber daquela pessoa. Eu senti que a pessoa não queria e tal, foi uma situação bem desagradável. Minha discussão foi por isso. Por esperar das pessoas e elas se doarem muito pouco, sabe? Ou ela nem querer se doar e a gente ficar ali correndo atrás. Correr atrás das pessoas quando elas não querem fazer algo é muito ruim. É muito ruim você esperar pela pessoa e, por fim, você receber essa rejeição, sabe? É bem chato. Semana passada, eu fiz um post da nova capa, da nova arte do canal. E eu estou me organizando agora e eu coloquei lá que vai ter vídeos de quarta, dias de quarta e dias de sábado. Quando for sempre essas datas, é pra ter um vídeo lá pra vocês. Eu quero até futuramente, é que eu vou com calma, sabe? Até eu me organizar bem. E ter um horário certo que os vídeos vão entrar no canal. Isso também vai ser bem legal. Quarta-feira, vídeos com temas aleatórios. Moda, beleza, tags, vlogs. Bem aleatório. E no sábado vai ser sempre vídeo sobre cabelo. Hidratações, cremes pra pentear, várias dicas de penteado. Tudo, tudo que tiver direito também. Então, eu estou organizando isso. E é esse o recado que eu queria dar. Espero que vocês fiquem bem ligadinhas aí no canal. Fiquem ligados que vai vir muitas outras novidades. E é isso. Um super beijo no coração de vocês. Até os próximos vídeos.